O Doutor está dando 110% de si. Espero que ele não fique esgotado. É, você tem razão, Peter. Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Superboy Vendez. E hoje voltamos em definitivo para mais um jogo Marvel Spider-Man. E hoje eu estou indo direto... Ei, você pode dar uma olhada em um negócio pra mim? E o que é? Não, mas se você pedir com jeitinho... Recebi uma denúncia de uma caixa de aparência suspeita em um terraso em Hell's Kitchen. Eu poderia chamar o esquadrão de bombas, mas esse foi só o projeto de ciências de uma criança. Tá, estou sabendo. Cortes no orçamento. Blá, blá, blá. E? Você poderia, por favor, dar uma olhada? Tá aí a palavra mágica. Espero que seja o projeto de ciências de alguém. E nossa, que saudade daquele tempo. Os projetos de escola eram bem mais fáceis do que os projetos da vida real. Eu estou no crime. Estou direto no local do crime. Mais um crime pra resolver. Não queremos machucar essas pessoas. Nós pegamos... Eu vou usar a teia pra jogar aqui. Teia de choque. Teia de choque. O cavaleiro e o anachemidio. Teia uma travadinha, mas tudo bem. Ainda bem que a minha armadura aguenta e tem tiro. O cavaleiro e o cavaleiro. Acho que esse era o último. Só que mostrar um ônibus turístico. Isso sim é mostrar Nova York genuína. Vai, pode dar uma entrevista? Ah, uma entrevista? Claro. Liga para o meu agente. Desculpe, não há acesso. Para o seu agente? Agente de imprensa. Essa foi boa, Spidey. Acho melhor eu trocar de traje. Quer dizer, de roupa, porque o Homem-Aranha não pode ficar sem roupa de super-herói. Que tal a roupa preta e dourada? Teias douradas e roupa preta. Ainda bem que não é o simbionte do Venom. No Spider-Man 2 o simbionte é o Venom. Puxa vida, que balanço de teia espetacular. Aqui é a central. Como estão as coisas da Union Square? Ataque pesado de demônio do Posto de Controle Delta. Do Posto de Controle Delta? Deixe isso comigo. Um tiro aqui. Isso não é bom para ninguém. Agora é por muito bom. É a hora que ele resolveu o conflito do meu Jake Especial. Vem elétrica, Spidey. Vem elétrica, Spidey. Mais deles? Deixe ele, Spidey. Vem aqui agora. Por enquanto, é melhor eu tirar uma foto. Essa foto vai ser uma selfie. Modo de luz. Luz esférica, luz focada. Não, luz esférica não. Luz esférica não. Esse é o Golden Spidey. Spider dourado. Uma camada vazia. Balões de quadrinhos. Não, também não. Limpar camada. Espera aí. Espera aí. Acho que isso deve resolver. Não, fala zigue-zague não. Agora só falta um texto de quadrinhos. Pedrinhos. Feias e linhas de ação. Espera aí. Filtros e molduras. Filtros e molduras. Modo de sticker. Espera aí. Espera aí. Homem-Aranha e MJ Homem-Aranha e MJ É melhor trocar as ideias Teia saindo do... Teia saindo da mão dele Modo Sticker Foto Recordação Foto Recordação Demônios e Sable Não sei quem é pior Eu também concordo contigo Peter A Silver Sable está com esses agentes Acho bom eu fazer uma missão secundária antes de ir para a missão principal Quer saber como a missão principal? Pizza de Nova York? Por favor espero que não tenha crime para o Homem-Aranha resolver Por que eu estou trabalhando com uma missão muito importante Equipe em solo aqui a central da Sable Qual é a situação no D-Arts? BPCP sob ataque Repito estamos sob ataque Os caras da Sable podem saber como lidar com isso Mas não posso arriscar Vocês devem se sentir em desvantagem Tentem não bombardear a cidade Os caras da Sable não podem seguir Para precisar derrubar a cidade Durante a Sable O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece um governo O que é isso? E o que é? Spider-Man, então você encontrou um dos meus pontos de reconhecimento? É o Taskmaster! Quem tá falando? É o treinador! Pergunta errada. A pergunta correta é, você pode desativar as bombas que eu instalei? É o treinador com esse símbolo! Tem pontos de reconhecimento por toda a cidade! É o treinador! Equipes em solo aqui, a central da Sable. Qual é a distância no Day Arts? Solicito reforços do entreposto, Foxtrot. Estamos sob ataque. Tantos desafios em tão pouco tempo. Mas não é meu agente, mas não tem mais gente. Tem assim, forte! Olha, o pessoal que mora na cobertura tá bem irritado com vocês agora. Cargo! Vamos colocar de alto e puxar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estamos sobretudo! Vamos lá! Arrependimos que você está em suas relações! De repente, vamos lá! É... Que mais um caliente que eu as que por você não pode dar! O pessoalque é isso! Eu acho que estou indo lá com você! Uma tomada perdida da tia Ben. Vai para a parede! Agora vamos para o... Olha a foto que eu te mandei agora. Qual a Adelaine? Não sei. Acho que você vai ter que ir à festa para descobrir. Que bom que eu já tenho fantasia. Já que o Halloween está chegando, direto nos Estados Unidos, eles celebram o Halloween direto lá. Mas eu não vou usar essa roupa. Eles vão pensar que eu sou o verdadeiro outro Homem-Aranha. Eu vou com a roupa do... Não a roupa moderna. Vou com... Com aranha escarlate. Não, escarlate não. Vou com aranha de ferro normal. Não, clássica, clássica. Porque clássica é... Porque faz parte... Quer saber? Vai o aranha... Do Tobey Maguire. Essa é a roupa do Tobey Maguire. Ele apareceu no filme Sem Volta Pra Casa. E em outros filmes. Ele fez participação, é claro. Ele fez participação, é claro. Tá bom. Vai essa roupa do espetacular. Quer saber? Vai do... Longe de casa. Ainda bem que ele tá com a roupa do Homem-Aranha. É o que ele sempre usa pra uma festa Halloween, a fantasia. Festa de Halloween. Nem preciso me trocar. É, você tem razão. O Delaney tá vestido como um dos meus maiores inimigos. Vamos descobrir qual. O conto é o Dr. Delaney. Todo mundo fantasiado. Vim na galera. Eu vou trocar de traje para o traje Quer saber? Vai o traje do Homem-Aranha No Aranhaverso Assim eu vou Entrar no público O Dr. Sdelenin está por aqui Eu tenho que encontrar ele antes do Lee Com licença, você é o Dr. Delaney? Spider-Man, não ache inimigo Não vai vencer dessa vez Ah não, fumaça O que vai ser de mim? Ah, se é assim Vai ser na sala de espelhos o mistério Do aprimorado longe de casa Traje o trecho Este é o seu vinho, Spider-Man Qual é o verdadeiro eu? Ah, agora eu te peguei Ei, qual o seu problema? Levei uma semana para fazer o capacete Preciso achar o Dr. Delaney Ele está em algum lugar da festa Quem é você? Sou amigo da vizinhança, Spider-Man Espertinho É, parece que sim Parece ok, eu acho O capacete dessas mulheres Nem é homem Acho que é melhor eu usar do traje Do Aranha de Ferro clássica E com braços de ferro É o aputre Crá, crá Crá, crá Como, minhas crianças? Quero ouvir vocês gritarem Aquele cara jogou no doces Pode ser o Dr. Delaney Tenho que dar um jeito de subir lá Espera aí Mas primeiro Tenho que trocar de roupa E tirar uma foto Para você Para você Espera aí Vou tirar uma foto Com esse outro Homem-Aranha fantasiado E aí Vamos lá. Espera aí. Acho que isso deve resolver. Modo Sticker. Luz Natural. Luz do Ambiente. Espera aí. Modo de Luz Sticker. Modo Câmera. Modo 4 lentes. Modo 4 lentes no ar. Um de Guerra Vintage, Esparta, Chromestead. Não, também não. Por filme, cara. Opa, peraí. Opa, peraí. Isso deve resolver. Beleza. Segure a RT pra fazer parkour. Tô procurando o Isaac Delaney. Eu acho que ele tá na pista de dança. Olha ele lá. O Lizard com o Jalete. De volta aí. Vamos lá. Pra você! Pra você! Olha só, é o Spider Boy. Já que somos arco inimigos, vamos sair do braço. Ah, só um vez depois. Qual é o problema, Spider Boy? Tem medo do meu chifrão? Espera aí. O Lemone pegou ele. O soldado negativo. Briga, briga. Acaba com ele. Vai, Hernan. É horrível. Aperta o X. Rápido, 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 rápido. Nossa, toma. Meu Deus. Por que eu vou dizer que não, Cé? Bora. Pega ele. Vai, 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 vai. 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 Já que o esquarte foi detectado, é melhor eu desistir. Fica um vídeo, impedido o Dr. Delaney. Onde é que ele conseguiu todo esse poderes escondido? Tenho que entrar e sem ser visto. E essa música está monetizando o meu canal. Tão com calma. É só me falar o que querem. É pegadinha, né? Não são armas de verdade. Vai, pegadinha. O que é isso? Solta ele. Rápido, aranha. RB. Braços de ferro. Ativas. Ah, é assim? Deu uma travada. Mas tudo bem. Que isso? Esse chicote negro não é brincadeira. Toma. Jackpot. Agora toma mais um. Está todo mundo bem? Sim. Que bom. É... Feliz Halloween. É. Estamos gravando nesse dia. Já que Halloween está chegando nos Estados Unidos e no Brasil. Quase isso. Tantos inimigos armados. Que tal ficar no escurinho? Ficar no escuro? Ah, boa ideia, Spider-Man. Uma das luzes acabaram. Se deu mal. Acho que é melhor eu usar o poder do traje. Que são projetores de distorção. O Spider-Stealth ataca novamente. O Spider-Stealth ataca novamente. Acho que é melhor eu usar a mina laser. Acho que é melhor eu usar a mina laser. Pegou você, né? Falta mais uma mina laser. Outra teia elétrica. Se vocês achassem que fosse o Batman, ele estaria te assustando de vez. O corpo dele é uma distração. É melhor eu ir escondido na sombra, senão eles vão me pegar. Se esconda! É melhor eu ir escondido na sombra, senão eles vão me pegar. Na furtividade, Spider Stealth, ataca novamente! Vem, 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 vem! A mina te pegou! Te pegou mesmo! Aonde levaram o Delaney? Eu que sei! Vamos procurar! Olha o Dr. Delaney! Cuidado pra não alertá-lo! Onde? Você tá me levando! De novo eu vou ter que apagar as luzes do jogo... Não, do jogo não! Das... Das salas! Não, as luzes estão apagadas! Quem... Quem são vocês? Você começou a trabalhar com alguém no laboratório da Oscar. Como... Como você sabe disso? Não temos muito tempo, Isaac. Fale o nome dele. É o senhor negativo! Acabou a festa ali! Tá transformando eles em soldados negativos! De jeito, a festa não acabou. Cuidado! O nome... Dele... Dr. Morgan Michaels. Obrigado. É o senhor negativo! Não! Eita, se matou! Ah, não vão não! Ninguém mexe com o Homem-Aranha! Toma! Tá na hora do traje do Aranha de Ferro entrar em ação! Vamos pegar o traje porque tá na hora do pau! Spider passa! Me ajuda aqui! Me ajuda aqui! Peguei por vocês Acho que foram todas É o senhor negativo Agora O Homem-Aranha Está descobriu Que o Martin Lee É o senhor negativo E ele descobriu Tudo graças a energia Negativa que o Lee Tem Para possuir as pessoas E fazer elas dizerem o nome De quem está trabalhando Para Oscorp O Homem-Aranha Está de volta O senhor negativo Está transformando todas as pessoas Em pesados negativos Está acontecendo uma rebelião Segura, segura, segura Tenho que impedir Que eles se machuquem Você vai ficar bem depois Acredita É para o seu próprio bem Mais dele Agora vou enfrentar o rino poderoso Fantasiado Esse cara de novo Não Peguei você Vem cá Vem chifrudo Vem chifrudo Olé A polícia E os soldados da Sable Recebi relatos de disparos na Estio É, fui eu Te explico depois Mas agora preciso que você encontre O doutor Morgan Michaels O Martin Lee vai atrás dele Entendido Vamos continuar a missão Puxa vida Todos esses problemas gráficos Que o Homem-Aranha tem que arrumar Tem coisa gráfica Que tem que arrumar nesse jogo Espera aí Será que tem como arrumar esses gráficos? Porque o Homem-Aranha não tem como ser arrumado Quer dizer, o traje tem que ser arrumado De uma maneira ou outra Quem é esse doutor Michaels? Acho que é o pesquisador-chefe Desse projeto Bafo do Diabo Você achou ele? Ô, puxa vida Fala sério Achei que vocês estavam trabalhando juntos E eu também Eu também Achei que a Sable E a Yu E a Não tem do que Eu também Eles estão trabalhando juntos É melhor eu arrumar os gráficos Tá legal Eu tenho uma ideia de como achar ele Eu te conto se funciona Tem soldados negativos Agora vou procurar um dos desafios do treinador Spider Hack Vai até a torre Oscor Vai até a torre Oscor Vai até a torre Oscor Sim, isso. E o Lee também. Sim, mas o Lee também. Ai, não. O que aconteceu? O Lee corrompeu. Ele fez com que ele se matasse. O Lee corrompeu. Ele fez com que ele se matasse. Que horror. A gente tem que impedir esse cara. Sim. Antes do Delaney morrer, ele deu um nome pro Lee. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Quem é esse? Não tenho certeza. Mas aposto que trabalha no projeto Bafo do Diabo. Descobriu alguma coisa com aquele arquivo? Olha só, há alguns anos, o Osborne falou com o Fiske e pediu que ele construísse um laboratório por debaixo dos panos. Outra vez esse tipo de... Travamento. Esse computador. Um laboratório secreto? Pro Bafo do Diabo? Se é perigoso como a gente acha que é, entendo o motivo. Onde fica o laboratório? Não tá no arquivo. O Osborne fez o Fiske destruir todos os registros dele. Eu só tenho os recibos da conta pessoal do Osborne pra construtora Fiske. E conhecendo o Fiske, ele deve ter guardado os recibos pra poder chantagear o prefeito depois. Dudu aponta de volta ao Norman Osborne. Acho que é hora de fazer uma visitinha a eles. Duvido que ele vai dizer alguma coisa. E quem disse que eu vou perguntar? Beleza, é por ali que eu consigo entrar no escritório do Norman. Não posso entrar sem antes desativar alguns módulos de segurança. Mas se eles me virem, vão isolar todo o prédio. Viste como vão. Vamos isolar todo o prédio. Mas eu acho que eu vou dar um corte porque eu tenho que... Ver outro vídeo que a Bianca Lencar mandou. Eu já volto. Pessoa... 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 Pessoinhas, voltei porque eu tive que ver um vídeo da Bianca Lencar. E ela foi... E ela vai para a Coreia. A Coreia do Sul. E esse vídeo está sendo gravado no dia 27 de outubro de 2023. Lá estão os cabos de rede. Agora é só segui-los até o módulo de segurança. E fica lá dentro. Você tem certeza? Ah! Prontinho. Um módulo de segurança. Tem mais quatro desses espalhados pelo prédio. Oh, ele hackeia! Isso vai facilitar as coisas. Que nem o Watch Dogs! O que foi isso? Equipes de segurança respondam. Equipe Sable Alpha na escuta. Parece que houve um problema elétrico. Entendido. Fiquem de olho no exterior enquanto tentamos descobrir de onde veio o problema. Justo quando eu achei que ia ficar mais fácil. Eu também achei. O próximo módulo de segurança fica bem. Aqui. Ao lado. Ah, tenho que evitar esses lasers. Senão eles poderão me ver. Ou eles poderão me pegar. Atenção todas as equipes. Parece que estamos com um problema no software. Vamos chamar um especialista. Entendido. Vamos continuar a barredura no exterior. E esse vídeo da Bianca Lencar indo direto para a Coreia. Eu digo isso para você. Direto da Bianca Lencar indo para a Coreia do Sul. Feliz ano novo. E em outras palavras. Boa sorte lá na Coreia. Você vai precisar. Lá está o segundo módulo. O que? Atenção agentes. Alguém está assumindo o controle de um dos nossos subsistemas. É, claro. Iniciando o protocolo Delta. Fala sério. Hoje em dia todo mundo tem um drone? Equipe Sable. Preciso de uma atualização. Não encontramos nada no exterior. Tudo limpo. Ainda acham que é um problema no software? Não sabemos. Mas estamos avaliando. Mantenham-se nesse nível de alerta. Ainda bem que eu estou com o trágio do... Homem-Aranha do passado. Homem-Aranha do ar. Atenção, equipes. Há uma pequena possibilidade de termos um invasor no local. Estamos analisando os dados. Fiquem atentos. Entendido, central. Agora ficou mais difícil ainda. Mais está. Rápido, senão... Droga. Outro subsistema foi desativado. Preciso de uma equipe para vasculhar o estereo do 85º andar. Entendido, central. Pássaro a caminho. Agora tenho que evitar as luzes. Tenho que ir. Oi, MJ. Estou meio ocupado agora. Não vou demorar. Tem uma pista sobre a localização do Charles Standish. Acho que se eu conseguir chegar nele, eu consigo fazer ele falar. Ele sabia do Dr. Delaney. Deve saber alguma coisa do Morgan Michaels. Tá certo, mas... Vê se não faz nenhuma loucura. Falando em loucura, tenho que encontrar aquele último módulo. Opa, cuidado! Se não, você vai ser detectado, aranha! Eu não acredito! Cuidado com as luzes! Cuidado! Cuidado! Cuidado, Homem-Aranha! Spider Stealth ataca novamente! Na súbita da Oscorp! Lá está o último! Rápido! Se não, ele poderá me ver! Boa! Beleza! Agora consigo entrar no escritório do Norman e espero descobrir mais coisas sobre o Morgan Michaels e o bafo do Diabo. Barredura externa negativa. Devemos isolar a área. Ainda não. O Sr. Osborne está no meio de uma ligação importante. Mas continue procurando. Deve haver alguém por aí. Deve sim, o Homem-Aranha. Espere aí. Vou mudar para a Marinha Segura. Eu estou bem à frente de você, Wilson. Já vasculhei todos os seus arquivos. Se tentar expor o seu acordo, será a sua palavra contra a minha. E não sou eu quem está atrás das grades agora. Espera aí. O Norman está falando com o Wilson Fisk? Estátua Neo? Do que você está falando? A estátua Neo da Casa de Leilões. Eles devem estar falando sobre aquele arquivo que a MJ encontrou. Quem está com o arquivo? Na mosca. Cuidado. GR27. Doutor Morgan Michaels é o cientista-chefe, mas a localização do laboratório está rasurada. Edição de genoma controlada por uma IA. Se isso funcionar, pode curar qualquer doença genética. Fibrose cística, doença de Hutchinton. Que loucura. Bizarro. Concordo. Nossa. O GR27 é o bafo do diabo. Foi desenvolvido para curar doenças, mas na sua forma atual, é tipo uma arma biológica. O Dr. Michaels leva sempre com ele a única amostra. É por isso que o Lee está atrás dele. Se encontrarmos o Michaels, encontramos o bafo do diabo. Bom, isso era o que eu ia mostrar para vocês. Um grande abraço a todos e hasta la vista, baby. E para a Bianca Lencar e para o Geek X, muito obrigado por virem esse vídeo. E aí, Pete? Tudo certo? MJ, olha só. O bafo do diabo não foi desenvolvido para ser uma arma. É um tratamento para doenças genéticas, mas seu estágio atual é muito instável. Ao tentar curar os corpos, ele os despedaça. Precisamos localizar o Dr. Michaels. Não acho que a Sable possa cuidar de algo tão perigoso assim. Acho que encontrei uma pista. O Charles Stanch está preso na base da Sable no Central Park. Se alguém sabe do paradeiro do Michaels, é o CFO da Oscorp. Eu estou tentando chegar nele agora. Chegar nele? Esse lugar está cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. Invadi uma base da Sable. Tem tudo para dar errado. Melhor ir para o Central Park. Mas primeiro, tenho que terminar o vídeo. E botar a roupa do aranha do Tobey Maguire. Hasta la vista, baby.